Foi criado no mato ouvindo que outro americano Longe de toda maldade do sistema urbano Certo dia ele conheceu uma linda mulher E mal sabia ele, ela só queria os réis Ela foi chegando, mandando em tudo Quebrando a banca, já exigindo as alianças Pra não ter como ele escapar E o idiota foi dando tudo que ela queria Foi premiado na loteria que ele ganhou Eu vou te contar Ganhou um chifre, que sorte louca E o apelido dele agora é boi de roupa Tá conhecido, tá afamado E o boi de roupa tá com o cabelo enfeitado Ganhou um chifre, que sorte louca E o apelido dele agora é boi de roupa Tá conhecido, tá afamado E o boi de roupa tá com o cabelo enfeitado Ela foi chegando, mandando em tudo Quebrando a banca, já exigindo as alianças Pra não ter como ele escapar E o idiota foi dando tudo que ela queria Foi premiado na loteria que ele ganhou Eu vou te contar Ganhou um chifre, que sorte louca E o apelido dele agora é boi de roupa Tá conhecido, tá afamado E o boi de roupa tá com o cabelo enfeitado Ganhou um chifre, que sorte louca E o apelido dele agora é boi de roupa Tá conhecido, tá afamado E o boi de roupa tá com o cabelo enfeitado E o apelido dele é boi de roupa tá com o cabelo E o cccê Tem um teatro, e o poe de roupa tá com o cabelo De roupa tá com o cabelo E o beijo Tá lido, eu vou te contar